Fala galera do GFight, Diego Riba direto de Washington DC, Patrício Pitbull campeão do Bellator, tudo bom Patrício? Tudo bem, estou aqui empolgado com as lutas. Campeão do Bellator, no evento do PFL, como é que você viu essa unificação dos eventos? Não foi unificado ainda, mas a compra. É só estranho no começo para mim, estou chamado a lutar pela marca do Bellator, mas o Bellator segue vivo, agora em parceria com o PFL, o único dono. Então, duas marcas que vão agir no mercado simultaneamente, então grande chance de fazer grandes duelos, fazer crossover entre as promoções o tempo inteiro, então isso aí para mim é um ponto bastante positivo. E já teve encarada hoje, encarou Jesus Pineda, que acabou de tornar campeão da sua categoria aqui no PFL. Como é que você vê esse crossover contra o PFL? Foi uma luta boa, discordei da paralisação, foi um pouco precipitada, mas não é culpa do Pineda, ele fez um belo trabalho, deu uma ajoelhada, conectou uns golpes e estava bem na luta. Provavelmente, às vezes a gente acha que a luta vai acabar ali e de repente o cara que está sentindo o golpe dá um reviravolta e consegue reverter o resultado. Já aconteceu até isso comigo, então por isso que eu prefiro que, principalmente disputa de título, que aguarde um pouco mais, não tenha essa afobação do árbitro e encerrar logo a luta quando o adversário está um pouco bando das pernas. Mas aconteceu, eu encarei aí o peruano e com certeza vai ser uma grande luta, ele é um grande adversário e vai ser uma grande vitória para mim. E o que você achou da encarada? Deu para sentir alguma coisa dele ali na hora? Ele quis dar uma rojada ali, eu rojei mais alto que ele, mas ele vai sentir pressão na luta. No mundo ideal, pelo que você já sabe dos bastidores, quando que essa luta acontece? Eu acho que em fevereiro, em fevereiro dessa aí, campeão contra campeão, Belatão vs. PFL. Certo, financeiramente, não só financeiramente falando, mas o fato dos eventos agora campeão contra campeão, possivelmente no futuro a gente imagina que os eventos serão fundidos, vai haver só um. O quão isso é benéfico para o mercado? Talvez fique ruim, menos opções de eventos? Para os atletas a gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, eu acredito que vai ter, infelizmente, um tipo de corte, porque está chocando duas organizações grandes e vai só para a gente. Então, eu espero que pelo número de edições que prometeram ter no próximo ano, que eles mantenham aí boa parte desse plano de lutadores e que todo mundo mantenha seus trabalhos. Certo. Você conhece bastante o pessoal aqui da sua categoria no PFL? Tem algum que você acha um pouco mais arriscado, que te traga mais perigo? Ah, eu estava na expectativa de Gabriel Braga, né? Ele, para mim, teve a derrota agora, mas ele era o cara da categoria que eu via que era uma possível grande luta. Você conhece o Diego, o pai dele faz bastante tempo, né? Ah, treinei bastante com o Diego Braga, né? O cara que é lenda no MMA brasileiro, tem uma história muito bonita, e agora trazendo seu filho na disputa de título, né? Tilou ali no milhão de dólares, tilou no título, mas se ele é um cara novo, vai chegar lá, com certeza. O fato de você ter uma relação boa com o pai dele, como é que seria caso ele tivesse ganho, e você tivesse que enfrentar ele, o Diego, o Gabriel? Nós somos profissionais, infelizmente, tem essa parte. Temos que fazer o nosso trabalho, acima de tudo, mas fico com respeito. Sobre categoria de peso, vai manter no meia-meia, vai voltar para o meia-meia, talvez voltar para o sete-zero, você que flutua de vez em quando nas divisões? Eu dei uma passeada aí na meia-meia, bati o peso muito bem, mas estava com algumas lesões, não quero trazer isso aqui como desculpa nenhuma, mas afetou no meu desempenho, e logo em seguida eu fiz outra luta no Japão, não sabia que eu estava tão estragado, a minha hérnia estava empurrando a medula, e eu estava perdendo a conexão com os meus membros inferiores e superiores também, ao ser acertado na cabeça. Então, me operei, estou cirurgiado, mas já estou recuperado, o médico já lembrou para fazer combate, já posso agarrar também. Então, já estou aí 100% de volta aos treinos, não tenho limitação nenhuma, só a força do meu braço esquerdo que está um pouco comprometida, mas a gente está fazendo um trabalho de ganho de força gradativo, e no próximo combate eu vou chegar a 100%, se Deus quiser. E o seu foco agora é lutar no 66? É, esqueci dessa parte, né? Falou, falou e não disse da categoria, 66, 66. Dei uma flutuada em 61, 70, e aconteceu algumas derrotas, faz parte, eu acho que o tropeço vem para a gente melhorar algumas questões, isso com certeza foi igual para mim, agora estou na categoria, que é a minha categoria original, e eu não só vou defender como vou fazer história, pegando esse campeão do PFL e batendo dele. Você mencionou a foto, uma força no seu braço, em quanto tempo você fica zerado 100%? Dando soco, a força já está totalmente integrada, mas, por exemplo, a gente vai para o supino reto, que é um exercício de força na musculação, na preparação física, eu não consigo levantar o mesmo peso que eu levantava antes. Então, toda semana a gente evolui, 500 gramas, 1 quilo, 1,5 quilo, eu comecei, depois da cirurgia, levantando 5 quilos de cada lado, e sem força nenhuma, mas agora eu já estou com 27 quilos de cada lado, com a barra de 20, então aí já vai passando 60, daqui a pouco a gente está reestabelecendo a minha força. Tem alguns lutadores que sem estar cirurgiado, sem estar operado, não tem essa força que eu tenho, mas aí eu vou para cima de 50 quilos de cada lado. Maravilha, Patrícia Pitbull, campeão do Bellator, isso é 7 de fevereiro, em frente ao Pinheiro, unificação dos cinturões, se puder olhar para a câmera e mandar um recado para os fãs da GFight, vamos ver esse vídeo no Brasil, o que podemos esperar de Patrícia Pitbull em 2024? Continuem acompanhando Grandes Combates, a história do esporte e do MMA está sendo feita, e eu estou aqui para trazer essas grandes vitórias para o Brasil. Torçam por mim, se quiserem, né?